Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Chiba e começa 45 segundos de vim, mas o que vocês querem ver? JANGE! Comendo o Bitcoin, nós batalhamos da vez Caralho, que legal Sabe por que? Esse é meu proceder Da outra vez você me ganhou, hoje é o novo dia e eu mato você Tá vendo? Como é que cê é o etário? Sinceramente agora eu te mato mostrando vocabulário Sabe por que, irmão? Te digo como é que é Não sei o que é pior, sem seu nariz esse boné Esse boné é feio pra caramba Sinceramente você é mais feio do que o próprio nego drama Sabe por que, irmão? Sabe que faço no improvisado A partir de hoje você sai daqui aposentado Sabe por que você perde para mim? Sinceramente sabe que cê é muito ruim Sabe por que, irmão? Sabe que eu tô tranquilão Você paga de transante, mas você é maior virjão Sabe por que na rima eu sou verdadeiro Mas acompanhar com a modéstia parte, sabe cê é punheteiro Então não adianta que eu ataca a inteligência Permite matar num ataque só a aparência Sabe por que, irmão? E você é um pimpolho E essa carrapata aí embaixo do teu olho Ah, não mata ele Yo, 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 yo No mindset 1, 2, uh-uh Você falou que você vai me matar Fudei suga um arbusto Não vai matar na rima Tu vai me matar de susto Pensa caralho, mano, tranquilão Emissora, chiti da aula de improvisação Na moral, fecha até pro samurai Feio, neném, o nariz, neném, o boné, mano Feio, é o taz do Jedi Eu tá ligado, tranquilão Todo mundo tá ligado que Jedi é vacilão Parceiro na moral, o verso é verdadeiro Lários criando um bagulho e tu vem dar papo de punheteiro Eu tô ligado, mano O verso vai aranha Por isso que na renda você nunca pega ninguém Não, com respeito, tá ligado Puta de marola Chega dando papo torto Toda mina te ignora Bagulho é doido E eu me expresso O vídeo de tu passando vergonha Mais de dois milhão de acessos Tá ligado, mano Eu sigo, sabe que aqui nós é foda Passando vergonha na roda Na moral, eu chego aqui na picadilha Passa vergonha na frente da tua família Tá ligado, mano? Eu tô te falando São dois carrapatos, suas primas casalando O Brasil é doido, vem comigo, meu mano Que tu não é brasileiro, você é jamaicano Emissorosh mandando a bunda, eu sigo, eu passei, eu comando o GK Ah, eu sigo, mano gordinho, eu sigo, eu passei, eu tô com o samurai Tá atrás, a carne, mano, tá ligado? Tá tão horroreso Tá babando porque você é o doido, preto, raivoso? Nem tô se entendendo, tranquilão Chegando o passinho que é maior disposição Pede braço, cruza, tu mata nem tem fusão Emissorosh te faz de tapete, bota tua cara no chão O bagulho tá doido, mano, eu faço um strike E essa bermuda, pano de pra tu dar Nike Na moral, meu mano, eu rimo até amanhã de manhã Verdade rolando dá, quer mais ter que firmar Tá ligado, meu mano? Tô Tone Garrido é de Javan O bagulho tá doido, vem comigo, meu parceiro Emissorosh, o terror dos cristalheiros Emissorosh, vai pra puta que pariu Eu tô ligado que você é tal Da Inês, Brasil Sou eu de novo? Dois milhões de acessos o meu vídeo, né? Pô, tu gastou Dois milhões de acessos o seu comércio suicídio Dois milhões de acessos o seu comércio suicídio Maior que o seu som, você não tem o dom Agora eu te falo que na rima você não é bom Sabe por que, irmão? Sabe que você é um cabaço? Sinceramente, mano, que é sessão de esculacho Por isso que eu te falo que é sessão de esculacho Você paga de transar que a mina te chama de cabaço Porque você é cabacinho Sinceramente, agora eu te explico que eu sou o seu caminho Você falou pra minha prima casalando Sinceramente, agora eu chego fechando sempre com meu mano Sabe por que, irmão? Minha rima fortalece sua prima Ioiô porque ela sempre sobe e desce Aí você tá vendo como é que é Com certeza sabe que na rima você vai voltar de ré Sabe por que na rima eu chego e evoluo Só prio, ativo o posto de rua Acende com o pé escuro Eu posso me embolar Sinceramente, com certeza sabe que eu vou me destacar Sabe por que, irmão? Sabe que eu sou verdadeiro Você pede pra mim se aposentar O que eu sou verdadeiro, pai, meia, quase é verdo Caralho! Esplanou o bagulho no lugar Explica uma coisa MC Jedi, MC Orochi Para ele que gostou da remota MC Orochi Para ele que gostou da remota MC Jedi MC Jedi MC Orochi Yo, yo, yo Você foi pro nacional e você é um idiota E você gastou no real lá na Vila Mimosa Porque aqui fora você nunca comeu ninguém Agora eu explico que é que você não vai além Yo, eu chego com a rapaziada Gastei grana pra caralho Tua irmã chegou em casa cansada Você falou o que? Você passou o celular e ela falou Caralho, eu tava jogando o futebol Aê, irmão, devagar, devagarinho Sua trela que foi comigo Ela tá aí na metade do caminho Não sei se você vai entender Sinceramente eu vejo Eu não sabe que eu vou desenvolver Pretinho igual você Olha quem diria Falei pra você Não soltar pipa debaixo do sol de meia Soltar com o meu dedo Vê que tranquilo O homem será te mandando Tô mandando meio Tô mandando a disposição Sabe por que? Você não tem disciplina Você é sua base Repete a mesma rima Porque você já é uma bola Trengade para o Pelé Eu vi isso no vídeo Te digo como é que é Eu chego na levada Depois eu boto a foto no Instagram Tu sabe toda a minha rima Então você é o meu fã O bagulho é do meu parceiro na moral Vou botar uma foto contigo Pô, vou te dar essa moral Sabe por que? Você vai de queda Esse que é o meu ruim De ser fã de todo O MC que é muito merda Por isso que eu falo de você Sinceramente ninguém grita Que só pela saco de você Eu sou da família Hollywood Ela vicia Tá ligado? Meu parceiro Eu chego sem perder a estia E o bagulho é doido Mano, balanço com os custos Tua prima tá ligada A sombra Só aparece na luz Aê Cpk é o Edson Sinceramente agora irmão Sabe que você nunca tem o dom Sabe por que esse é que eu vou junto Eu te bag no final da sua morte E eu falo Foi um segundo Tá ligado? Meu parceiro Sem neurose Sem caô Você que é o couveiro E parece com o ceifador Eu chego na levada Mano, esse é meu a sorte Tu me mata Mas eu puxo Esse teu pé preto Meia noite MC Orochi MC Jedi Terceiro round Qual o luto Você da rima do MC Jedi Marulho para o MC Orochi MC Orochi